1.840 brasileiros morreram de covid-19 nas últimas 24 horas. O número foi divulgado há pouco pelo consórcio de imprensa. Isso dá uma morte a cada 47 segundos. Você está vendo na tela os óbitos registrados desde o instante que o Jornal da Cultura começou, às 9 da noite. Nós vamos seguir atualizando este número durante todo o jornal e, por isso, excepcionalmente hoje, não vamos mostrar os tweets dos nossos telespectadores.